Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo o oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o osteólogo Maicon. Estou aqui para dar um bom astral para o seu dia, xô pessimismo, xô pensamento negativo. É hoje o dia maravilhoso, o dia de beijar na boca, o dia de ser feliz. Eu vou falar tudo o que os aços falam através do seu signo, trabalho, dinheiro, amor, saúde, vida familiar. Tudo de bom para você, não se esqueça, o estado de humor é que decide a sorte da pessoa e não ao contrário. Ou seja, pensar positivo faz toda a diferença, não fique no negativismo, você merece ser feliz. Esqueça as palavras negativas, não fale, eu estou gripado, eu estou ruim, eu estou com dor. Não, você não está nada, você não está nada, você não nasceu graçador. Então pare de falar que você está, não é assim que você está, você não está solteira. Pare de falar, eu estou solteira, encalhada. Não está solteira, não está encalhada. Você, nesse momento, você vai começar a falar, eu escolho ser feliz, eu tenho um homem maravilhoso do meu lado. Fale para você mesmo, nem que você não tiver ainda. Eu tenho um bom emprego, traga coisa boa para a sua vida. Não fica falando, eu isso, eu aquilo, a vizinha isso. Esquece a vizinha, esquece a fofoca. Foca em você. Primeiro, faça você feliz. Você tem que estar feliz. Você é uma pessoa positiva, você nasceu para brilhar. Você está nesse mundo por algum motivo. Não é para ficar, ai que dor na perna, ai nem consegui emprego, ai perdi o ônibus. Não, pare. Hoje vai ser um ótimo dia. Eu permito que o dia seja ótimo. Eu aceito a bênção de Deus na minha vida. Eu recebo esse dinheiro. E eu agradeço pelo novo emprego. Fale coisa positiva. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Fale para você mesmo. Todo dia. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Pensou coisa negativa? Fala na hora. Fala na hora. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Buga seu cérebro. Não deixe de pensar negativo. Esquece aquela briga. Esquece aquela briga com aquele cara. Esquece aquele banheiro atrasado. Esquece o cartão. Pagou só o limite. Esquece. Vai melhorar. Você vai conseguir sair dessa. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Bora para a leitura, velho querida. Ser de luz delicioso do beijo molhado que eu adoro. Deixe nos comentários qual é o seu signo ou dado nascimento. Quero dar um coraçãozinho e deixar uma mensagem para você, tá bom? Porque você merece ser feliz. Você é linda. Linda, 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 linda. Eu beijava, hein? Bora para a leitura. Horóscopo, ser iluminado, escorpião, delícia. Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma ótima opção para você agilizar as tarefas e cumprir mais rápido as metas e obrigações do dia. Mas atenta a nada, se juntar com quem sabe e entende menos que você, né minha filha? Coisa linda do meu mundo. Procure se unir especialmente a pessoas sábias e experientes com quem possa aprender e se aperfeiçoar. Além disso, inspire-se em pessoas bem-sucedidas e siga o exemplo dos mestres. Vários aços vão acentuar sua criatividade e você terá ótimas ideias para apresentar um emprego. Hoje, quem sabe, rola aquela entrevista e quem sabe você não ganha um emprego. Olha que os aços estão favoráveis. Na paquera você vai estar bem pop. Pode aproveitar para conhecer gente nova, ampliar seu sigo de amigos e fazer novos contatinhos. Papos animados podem render. Boas surpresas nesse coraçãozinho delicioso no romance, estímulo, diálogo e o companheirismo. Fale sobre o futuro e sobre os projetos que tem para a vida a dois. Ai, escorpiano, adoro esse sigo delicioso. Saúde! Hoje está forte e decidido. Ainda assim deve dosar suas energias. Não abuse e vá com calma. Não se desgaste muito. Delícia. Só naragaça. Só naragaça pode desgastar. Dinheiro! Você estará cheio das ideias e use toda a sua criatividade para se destacar cada vez mais ao alcançar seus objetivos. Para quem está desempregado, hoje poderá receber uma notícia que o deixará feliz. Olha que delícia, hein? Já fica a dica aí. Se você está solteira, vai beijar a boca de quem hoje, hein? Aries, peixes, gêmeos e Libra. Para você, escorpião, se essa leitura fez sentido para você, não se esqueça nunca. Caiu de paraquedas? Se inscreve no canal se você gostou da leitura, te foi mais feliz, te animou o seu dia, foi o que você esperava. Oh, delícia! Curta, compartilha, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem sempre, sempre. Gratidão sempre. Repita para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. E aí, que tal fazer seu mapa astral? É uma excelente ferramenta de imersão e ajuda você a conhecer melhor seus pontos fortes e pontos fracos. Você vai destacar em tudo que fizer. Dá para eu pensar por que você nunca para no relacionamento? Por que você briga com todo mundo? Por que você não para no emprego? Conhecendo melhor, você vai se tratar melhor e vai tratar os outros melhores. Existem muitos pontos no mapa astral que ajudam no lado profissional, o lado amoroso, familiar e no dia a dia. Você se conhecendo melhor, você trata todo mundo melhor. Agora, você tem que se conhecer melhor para tratar os outros melhores. Primeiro você, depois os outros. Então, por apenas R$24,90, só R$24,90, eu interpreto seu mapa astral e te entrego ele. Só R$24,90, mais nada. Cartão no boleto ou transferência bancária. Só esse mês não vai ter prorrogação na promoção. Estou fazendo uma média de 7 a 10 mapas por dia, é o que eu posso fazer. Quando acabar o mês, vai acabar a promoção. Eu não sei se eu vou estender. É só a chance por menos de R$25,00 fazer um mapa astral. R$25,00 é o quê? Metade de uma pizza. Você se conhece melhor e vale para a vida inteira esse conhecimento. Tá bom? Você vai amar melhor, vai conhecer alguém que você realmente é compatível. Você se tratando melhor, você trata os outros melhor. Mapa astral, está o WhatsApp na tela aí. O meu telefone, você fala comigo. É eu que faço um a um. Não é feito por computador, não é feito por nada. É feito um por um. Por isso que eu posso fazer no máximo, no máximo 10 por dia. Porque é meu limite, senão eu não vou dormir. Então é 10 por dia que eu faço o máximo e todo dia eu estou batendo os 10. Assim que eu lanço o horóscito, já bate 10. Geralmente as pessoas ficam na fila para receber no outro dia o mapa. Porque eu faço um por um e todo mundo gosta do que eu trabalho. Tá bom? Vida amorosa, vida familiar, trabalho. Se conhece a melhor por apenas R$24,90. Boleto ou cartão WhatsApp está na tela ou na descrição desse vídeo. Eu te amo. Se ame também. Você merece ser feliz. Se inscreva no canal. Que tal se conhecer melhor, Delícia? O mapa astral pode te ajudar a conhecer você melhor na parte financeira, na parte amorosa, na parte familiar. Já se perguntou por que o serviço que você sempre entra tem conflito com o patrão? A sua vida amorosa sempre entra em atrito quando tudo parece bem? Quando você encontra alguém que te faz feliz, parece que tudo vai para a água abaixo? O mapa astral pode te ajudar, Delícia. Na descrição aqui tem o WhatsApp. Você faz diretamente comigo. R$24,90. Mapa astral R$24,90. No boleto ou no cartão você faz o mapa astral e se conhece melhor. E tem uma vida abençoada que vai progredir bem mais. Te garanto. Tá bom? R$24,90. Delícia. Eu interpreto o seu mapa astral e te entrego ele. Tá bom? Lembrando que são limitado porque eu faço um por um. Eu não posso fazer 100 mapas por dia. Então eu tenho uma limitação por dia pra fazer de mapa astral. Tá bom? Você paga no boleto ou no cartão. Você vai evoluir na parte familiar, na parte amorosa. Você vai entender melhor o seu amor e se vai se conhecer melhor. E vai ter relacionamentos abençoados com certeza. Evitando gente tóxica na sua vida. Gente tóxica só leva a gente pra trás. Relacionamentos ruins levam a gente pra trás. Tá bom? R$24,90. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp pessoal. Você fala comigo e eu faço o mapa astral. Tá bom? Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!